Olha o primeiro Olha o primeiro Olha o primeiro Olha o primeiro Olha que roubada Uhul Dia rapaziada Beleza Ó pescando de novo Manhãzinha Seis horas da manhã Joãozinho Lembra Joãozinho 14 Hoje a meta É fazer ele tirar A primeira piaba Da vida dele Marcelão Pai dele Tá lá Trai lá Algum lugar lá Trai lá Não dá nem pra ver no vídeo Tá tentando tirar As piaparas lá Vai ficar lá tentando Tirar a piapara Tá aqui pra baixo Pegar uma piaba né Vai tirar a primeira hoje Ah eu espero né Vai desencantar ou não vai Desencantar com certeza Vamos ver se eu sou Sou bom professor mesmo Porque hoje a minha Tem sido um rapazinho Que ia tirar um Beleza Então acompanha aí Que tem muito piaba Que vai sair hoje Com certeza Que aqui é bom de peixe Pegar Esse peixe É mais bonito né Que é um retão Tá bom de peixe Tá bom de peixe Olha o primeiro 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 Olha que roupada Olha o tamanho do guarda É grande Pegue o passaguai Pode deixar Nossa mas desceu Olha o primeiro Olha que roupada Nossa mas desceu hein Olha o primeiro Caramba Rapaziada Olha o bicho Está gravando Está gravando Deixa eu ver se está gravando Olha está gravando 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 Entra aqui, entra aqui Nossa mãe do céu Caramba Paulo Nossa mãe do céu Deixa eu ver Pera aí, pera aí Pai do céu É grande pra caramba Tamanho, nossa o tamanho da piada Tá vendo ela aí? Baixa bem, baixa bem Pior que eu não vou alcançar Pior que eu não vou alcançar Vai sim Tira dentro da água Tira dentro da água Não vou alcançar Tira na água que eu vou Tira demais pra dentro da água A boca ficou ali no mato Deixa ela sair do mato Agora vai dar Se você conseguir puxar vai dar Aí ó Aí rapaziada Mal começou amanhecer o dia Bom dia Aí ó Olha a Dona Débora lá em cima Veio aqui pra ouvir Testemunhar a bichona aqui ó É nóis rapaziada Que meta é garantido Agora falta de umzinho armar dele Pra não ir pegar um ovo também né Essa é a ideia Vamos lá Uhuuu E eu tirei uma piaba Ó Tamanho da piabanha que ele pegou rapaziada Pescador Parabéns Marcelão Tirou uma piabanha aí Esse seu cara Aí Jardim vai verdade Orgulho do seu pai agora né Vamos demais cara Vamos pegar a vó dessa aí Isso aí Daqui a pouco eu vou tirar lá Calma aí Calma aí que eu vou tirar aquela lá Opa É rapaziada Piaba A gente viu que tem Grande e bonita Deu um quilo e cem aquela ali Mas hoje eu vou tentar uma técnica Que o Everton Pescador que a gente conheceu aqui Ensinou pra mim Pra pescar piabanha Então é Igual aquela que o Marcelo pegou Só que grande né Vamos ver se nós pegamos uma grandona Pra mostrar pra vocês no vídeo aí Vou tentar a técnica Se funcionar Se realmente tirar uma Ou pelo menos dar uma puxada aqui né Eu vou passar a técnica pra vocês aqui De piaba ainda tem muita coisa Tem sempre uns macetes pra passar Então vai acompanhando aí No longo do dia Eu vou dar mais uma Uma dica boa pra vocês aí de piaba Porque tem umas coisinhas que a gente vai aprendendo Só com a prática mesmo E eu vou facilitar a vida de vocês aí Enquanto vocês virem pescar Beleza? E... Tirar mais uma né? E... 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 Calma aí Pode só passar agora pra você Pera aí Ah já foi? E... 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 E aí rapaziada Mais uma Essa é Mais nenenzinha Mas vai segurando Que depois a gente decide o que a gente faz né Dá um frito já Beleza? Ó Segundo hein? E a gente vai tirar uma piabanha hoje ainda Vai vendo De novo Ah! Ah! Acabei de arremessar, meu irmão Ó, rapaziada, vou falar pra vocês, viu Quando o cara tá com sorte, tá com sorte Eu acabei de arremessar a varinha pro Joãozinho aqui, ó Ele virou as costas, cara Ele foi pegar não sei o que Eu ainda tava perto da varinha dele Ah, foi o que, Paulo? Uns dois minutos do arremesso, cara? Uns dois minutos, não deu um minuto, cara Ele andou até ali, ó, a cadeirinha dele pra pegar um chocalhinho Foi o tempo de eu arremessar e... Eu tava recolhendo a minha, olhei pra trás A dele já tombando pra dentro d'água É, Joãozinho, você vai tirar ainda Essa não contou, viu Essa não contou Não contou a varinha dele, mas foi eu que peguei Nossa Senhora Volta abençoado hoje, cara A sorte do rapazinho pro Lampuzinho, cara Virou as costas, já era Mas tá bom, tava longe, não deu pra correr atrás Vamos tirar ela ali e vamos pegar mais uma Corre lá, rapaziada, que o Marcelão catou uma Bitela Na varinha Olha aí, Marcelão O homem catou Na telescópica aqui, velho Oi Piarraba mesmo? Tá nadando pro mato Vou ajudar aqui, rapaziada Já mostra depois pro peixe Ó, no milho Na varinha telescópica, hein, meu Bonito isso aí, Marcelão Vai Fiquei provocando você Você tirou uma, né Tá certo É isso aí, rapaziada Não aceita provocação, não Vai lá e faz você também Tirou na varinha telescópica Que é pra Esfregar na minha cara, né Malandro Falou Isso aí, Joãozinho Ah, você tá brincando comigo, João Dois dias pra chegar na varinha também, João Não acredito, João Não, João Ah, velho do céu Mas tá vendo, cara Você acabou de arremessar, bicho Mas tá bom Mais uma vez Foi o quê? Três? Não, não Deu trinta segundos Trinta segundos Você chegou lá, cara É, rapaziada Essa não foi ainda Calma aí, Joãozinho Você vai tirar ainda Calma Tá amadurecendo É, rapaziada Deu uma parada bruta De bater aqui Primeiro que bateu As últimas três horas Foi essa do Joãozinho, cara Nossa, a varinha deitou Mesmo com gosto Mas ele tava longe De novo Ele tava aqui onde nós estamos, né Que é onde ele tava Aquela hora que eu tirei a outra lá E até ele correr Chegando na varinha dele lá Ela acabou Não fiz ganho direito E perdeu Agora ele vai mudar pra lá Vai ficar acomodado lá Mais perto da varinha dele lá Até falei pra ele montar Outra varinha dele Pra lá também Ficar com as duas perto dele Mas, enfim É isso aí, rapaziada Vai parte da pescaria, né Um pouquinho aí perde mesmo Vou Tirar uma minha também, né Que faz tempo que eu não tiro nada aqui Ver se eu tiro uma aqui Tô tentando esqueminha Pegar a piabanha E Se não sair nessa agora Eu Tô já na varinha da piabanha ali Que tá dando umas mexidas Na hora que puxar Acho que tem que puxar com gosto Enfim Volta daqui a pouco A minha piaba aí Que eu vou Tirar mais uma Já já Tem um som agora Rapaziada Olha ali em cima do meu samburá ali A cobra d'água aí Tomando sol Que linda, cara Eu tô aqui de boa Olha aí, ó Então ali bela tomando sol Cobra tomando sol Tá todo mundo feliz ali Fui-se embora Bom, rapaziada Isso aí Estamos chegando no fim de pescaria Ó, o Joãozinho tá ali Já tá juntando as traias dele Eu tô terminando de recolher a última aqui Tentando uma Saideira Marcelão tá lá também Juntando as traias Cara, desde que eu comecei a pescar aqui Eu não vi nada parecido com hoje, cara Pegou bem até umas 10 e meia da manhã Depois sumiu O peixe Deu aquela uma puxada do João Por volta da Uma hora Meio dia Uma hora Foi uma só Perdida no meio do dia E nem mordendo a isca tava Porque normalmente a gente não tá pegando Mas você tira a isca Você vê que ela tá mordida, né Que ela tá comida lá Hoje nem isso, cara O peixe simplesmente foi embora Não tá batendo nada A turma não tá tirando nem mandia aqui, velho Tá tirando absolutamente Por queiro nenhum Mas enfim Faz parte, né Pescaria é isso aí A gente volta Mesmo assim a gente pegou 4 piaba Eu peguei 3 O Marcel pegou 1 Joãozinho Que era a nossa meta aqui Ficou Ficou no zero, cara Fazer o que? Faz parte da vida, né Mas a próxima você pega, né, Joãozinho? Ah, com certeza Vamos fazer uma lá na cachoeirinha Na cachoeirinha também É, vamos fazer uma na cachoeirinha Lá com o Joãozinho E o Joãozinho vai desencantar lá Mas hoje não deu certo Pelo, não Beleza? Então até a próxima aí Falou Vamos, rapaziada Vamos tirar o peixinho d'água Vamos embora aqui Tem que ter umas bonitas ainda Nossa, a mãe do guarda Calma, filho Nossa, caramba Pode não Pode não Alô